Duas associações ambientalistas declararam o dia 1 de novembro como o dia do cagarro. A iniciativa insere-se na campanha de salvamento dos cagarros juvenis. O cagarro é uma ave marinha que nidifica nas ilhas dos Açores. No fim de outubro, ao atingirem o tamanho adulto, os cagarros juvenis são abandonados nos ninhos. Movidos pela fome, lançam-se mais tarde em busca de alimento no mar, mas até lá chegarem enfrentam variados perigos, como por exemplo atravessar estradas. Associações ambientalistas recomendam por isso às pessoas que se encontrarem um cagarro, devem apanhá-lo com cuidado, cobrir-lo com uma camisola ou manta e segurá-lo pelo pescoço e pela cauda, mas nunca pelas asas. Depois deverão colocá-lo numa caixa de cartão com furos e depositar a caixa num local escuro e tranquilo para que os cagarros juvenis passem a noite em segurança. De manhã deverão abandonar o cagarro junto ao mar, de forma a que este siga o seu caminho natural em busca de alimento.